Ao que parece um cruzamento frontal, Marcinho na marca do pênalti, ela fica viva, Luiz Otávio ajeitou, reclamou de um toque na mão, é pênalti! Esse é o lance, Luiz Otávio domina, tenta ajeitar para um companheiro, que ela toca no braço do Arthur Rezende, não há dúvida, na mão. Anulado o pênalti, anulado o pênalti para o Bahia! Ele dominou, adiantou demais, tomou o bote do Patrick, Pugni bateu rápido, está em jogo, vem o Bahia, Patrick cruzou para trás, atenção, Luiz, para o gol, espalha o goleiro, Jacaré! Mateuzinho, perna canhota, levantou, olha o gol! Gol do Vila! Ficou pregado o Matheus Claus, suspense na fonte nova, que cabeçada do Camisa 9, no trinco, por outro ângulo! Marcinho! Marcinho conseguiu o cruzamento, Rodaíega, para fora! Agora, o torcedor vai à loucura! Cai no Jacaré, Jacaré de chapa tenta levantar na marca do pênalti, a bola para na marcação, volta para o Daniel, bote de bola para o Bahia, levantou o Ignacio, ajeitou, olha o gol do Davó! Gol do Bahia! Gol do Bahia! De novo, bola cruzada, Ignacio, ajeita, na vó, mergulha para empatar o jogo, 1x1, tudo igual o Conrado Santana! A gente viu o Jordan ali, né? Queria botar mais um zagueiro! Íamos a 51, vamos a 53! Três minutinhos para serem jogados, olha o toque do Luiz, Marco Antônio para o Davó, Davó limpou, bateu na trave! Inacreditável! Gol do Bahia! Gol do Bahia!